E aí gente, boa noite, boa noite, como é que vocês estão gente, todos bem? Todo mundo ansioso né, pra aula prática, tenho certeza, não tô diferente de vocês Não, tá rolando aí, vocês estão me ouvindo bem, tem alguma coisa errada aí acontecendo Acho que travou né, vocês estão me ouvindo aí, deixa eu ver aqui no chat Que eu acho que travou alguma coisa aí né, não sei se eu tô enganado Deixa eu abrir aqui o meu celular pra ver Tá travando? Opa Boa noite, boa noite, boa noite Não sei o que que tá acontecendo que tá travando, a internet tá normal Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso daqui Eu acho que vai melhorar, tem que melhorar de alguma forma Parou de travar já? Como é que tá aí gente? Cada dia é uma surpresa aqui, não sei se o meu computador que tá começando a ficar obsoleto Daqui a pouco eu tenho que começar a pensar, esse computador já é antigo também na verdade né Já tá mais do que na hora de eu trocar ele, difícil é conseguir trocar Mas como é que vocês estão gente? Todos bem, boa noite pra todos vocês Temos aí essa semana, uma semana diferente né Nesse curso que já começou aí em agosto Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, cinco meses A gente vai ter aí, estamos tendo uma semana diferente Que essa semana já começa na expectativa Que é da parte prática do curso Como que vai ser Meu município ainda não tem o preceptor O meu já tem, mas eu não conheço Amanhã é dia 6 de dezembro E no dia 6 de dezembro tá marcado pra começar a aula prática Eu não faço a menor ideia Entrei no Ava hoje pra ver se tem alguma coisa no quadro de anúncios E não tem nada né Esses são os questionamentos que a gente tá aí Desde o final da semana passada né Quando a gente começou a encerrar a disciplina 14 Pra iniciar a... Deixa eu tirar esse pop filter aqui Desde quando a gente... Eu uso esse pop filter aqui pra poder gravar as minhas músicas né Porque aí ele corta um pouco do ruído Mas aqui não precisa Enfim Mas desde quando a gente encerrou a disciplina 14 A gente começou então a pensar em como seria a aula prática gente Né E a gente vai ver aqui Dentro do que a gente pode imaginar Como serão as aulas práticas Eu não sei se vocês perceberam Mas... Não dá pra ter muito mistério do que vai ser a aula prática Se a gente prestar atenção no enunciado da aula prática né Deixa eu ver... Deixa eu... Vou abrir aqui rapidinho Na verdade já tá aberto Vocês não estão vendo ainda Mas eu já vou mostrar já já Eu vou lá no cronograma Porque o cronograma tá dizendo qual é a... Tá aqui ó Dia 6 de dezembro né Que vai começar amanhã E detalhes gente Olha só como é que... Deixa eu mostrar logo pra vocês Vai ser mais prático do que isso aqui que a gente vai fazer agora Tá bom Só quero mostrar pra vocês alguns detalhes Porque eu tô vendo que tem muita gente muito preocupado Né Ai como é que vai ser... Como é que vai ser esse... Como é que vai ser a aula prática Eu não sei se eu vou conseguir dar conta Tô muito preocupado O meu município não tem tutor Não sei como é que vai ser Gente olha só Vamos primeiro pra gente ficar calmo Olha só como é que a aula prática vai ser muito corrida Vai ser... Não vai ser algo que vai nos sugar É... Não vai... A gente provavelmente não vai... Não vai ter... Como foi na aula teórica É... Tempo demais pra resolver as questões Porque olha só Não sei se vocês quando abriram o cronograma Olha só... Tô chegando aqui ó Esse é o primeiro amarelinho aqui Acho que vocês estão vendo né O primeiro amarelinho Ó... Dia 6 de dezembro Que é amanhã Que é o início E olha quando é o final Da primeira parte prática do... Desse curso gente Que abre amanhã Dia 12 de dezembro Vocês perceberam? É uma semana só que a gente vai ter De aula prática dessa atividade E olha só qual é a atividade gente Planejamento e organização do processo de trabalho Sabe o que isso significa gente? Significa que a aula prática A gente já teve o conteúdo teórico dela Ou seja Não vai ser novidade pra gente E mais do... E além de não ser novidade Vai ser rápido Vai ser muito rápido mesmo É um tiro curto O preceptor vai vir Vai conversar com a gente Sobre alguma coisa Que a gente entre aspas Sabe porque a gente já estudou E a gente vai relembrar Aqui nessa live de hoje É... Mas vai ser rápido Um período curto Então é do dia 6 de dezembro Até o dia 12 Assim como são as disciplinas Por exemplo Quem tá ligado Todos nós estamos ligados Obviamente Deixa eu levantar aqui o microfone um pouquinho Quem tá ligado É... Sabe que por exemplo A disciplina 14 Olha aqui ó A disciplina 14 Que foi... Cadê? Abordagem familiar no território Olha só Ela abriu No dia 29 de novembro E encerra hoje Dia 5 de dezembro Digamos Que amanhã Ao invés de aula prática Fosse mais uma aula teórica Esquece aí A aula prática Pensa na aula teórica O que que significa? Significa que assim como nós tivemos Apenas uma semana De disciplina nova Gente É o que vai acontecer Com aula prática Vai ser muito tranquilo Não tem porque A gente ficar preocupado Desesperado E eu tô falando isso Porque como tem os grupos no WhatsApp Aqui no canal A gente só conversa Quando a gente tá ao vivo e juntos E a gente só tá ao vivo aqui Por uma hora e meia Umas três ou quatro vezes por semana Mas nos grupos do WhatsApp E no grupo do Telegram A gente tá juntos 24 horas por dia Chega mensagem o tempo todo Acreditem vocês Que não estão em grupo nenhum Toda hora chega mensagem E aí Nesses grupos Eu tenho visto mais ou menos Um termômetro De uma certa preocupação De pessoas Poxa, eu não sei se eu vou conseguir Dar conta Vai mudar o curso Vai ficar mais difícil No início eu achei que não fosse desistir Tava indo tão bem Mas agora eu tô começando A ficar preocupado Gente Respira fundo Vai passar rápido Essa parte Vai ser muito tranquila E a gente não vai ter estresse Por que que a gente não vai ter estresse? Porque olha só O que que significa A primeira aula prática É planejamento E organização Do processo de trabalho Se a gente for pensar Só no título Deixa eu aumentar aqui Um pouquinho a minha tela Vou aumentar Porque hoje eu vou Talvez eu abaixe Diminui E aumente Algumas vezes mais Mas Se a gente for pensar No título Da aula prática Que é Planejamento E organização E organização do processo E organização do processo de trabalho Só por esse título A gente já consegue imaginar Gente Que essa disciplina prática Talvez Por favor Talvez Não tenha atividade no campo Por que não tem atividade no campo? Porque é uma questão de organização E planejamento Por exemplo Quando a gente tem que fazer alguma VD Antes da gente ir pro território A gente tem que planejar E organizar Como é que começa A organização Quem é a pessoa Aonde ela mora A gente pensa Qual o caminho melhor Que a gente vai fazer A gente vai pensar Em coisas nesse sentido E depois A gente vai planejar A visita No momento que a gente já chegou Até a casa Isso é planejamento Pensar Quando a gente chegou na casa Qual é a pergunta Que a gente tem que fazer Pensar Lembra lá Do genograma Por exemplo Tem uma questão de saúde A gente vai ter que tentar Conversando ali na casa Ver quem são os familiares Que moram ali Ou mais perto Qual a doença Se alguém teve uma doença Nesse sentido Na família Tudo isso é organização E planejamento E organização e planejamento A gente não faz no território A gente faz na UBS Então eu acredito Gente Que nessa primeira disciplina Qual vai ser a função Do preceptor Penso eu Que o preceptor Fisicamente Ele vai ter que estar na UBS Isso é óbvio Talvez ele peça Para a gente fazer Um mapa de ação Quando eu falo mapa de ação É um planejamento E organização Um mapa de ação De alguma atividade Que a gente vai fazer Naquele dia Ou naquela semana Eu não consigo acreditar Que os preceptores Vão chegar na UBS Para inventar atividade Gente Eu acho muito difícil Porque se fosse Para ser dessa forma Como é que estaria sendo o curso Nós estaríamos sendo retirados De um período Durante o trabalho Para nos dedicarmos 100% ao curso Isso não está acontecendo O que está acontecendo é Quem consegue Tira um tempinho na UBS E quem não consegue Estuda em casa É assim que está funcionando Então eu não acredito Que o preceptor Vai chegar Com uma demanda pronta Do tipo Preciso que vocês Vão em tal lugar E resolvam tal coisa Por que eu não acredito nisso? Porque se o preceptor Chegar dessa forma Ele vai criar Ele não Entre aspas A coordenação do curso Vai criar um grande problema Com a própria UBS Porque a UBS Tem fluxos De trabalho Acontecendo Algumas unidades Essa semana Nas últimas Três semanas Para cá Mudaram completamente O fluxo de trabalho De novo Por conta da volta E da alta Dos casos de COVID Então vocês concordam Que é praticamente É difícil pensar Que eles virão Com alguma atividade pronta Então eu acredito Que os preceptores Vão chegar Vai conversar Conhecer os alunos Vai se apresentar Fazer alguma dinâmica Ali como sempre acontece No primeiro encontro E depois Talvez ele peça A nossa agenda Da semana Não como obrigação Gente Mas como prática Do curso Qual a agenda De vocês Para essa semana Vamos nos organizar Em cima do que Vocês tem para fazer E a partir do que Vocês tem para fazer Eu gostaria Que vocês me dessem Um plano de aula Alguma coisa Um plano de ação Assim Do tipo Beleza Você tem que visitar Um paciente Que é Você tem que fazer Um dote De um paciente Que tem tuberculose Tá bom Então vamos Programar isso aí Como é que você faz Para se programar Quais são os materiais Que você usa Equipamentos de proteção Escreve tudo isso E me entrega Eu imagino Que nessa primeira aula prática Que é planejamento E organização Do trabalho Desculpa Deve seguir por esse caminho Gente Não acho que a gente Precisa se preocupar E mesmo depois Que a gente for Para o território Eu acho que Eu acho que vai ser difícil Ó Eu estou vendo um comentário Aqui da Da Marcia Aquino Eu nem dei boa noite Para vocês Nem olhei o chat Gente Já cheguei lá Já cheguei falando Já sobre a prática Eu vou ler o comentário Aqui da Marcia Aquino Que é muito pertinente Inclusive E já vou entrar aqui No chat Para dar uma boa noite Para vocês com calma E ser mais educado Que hoje eu já vim Igual uma metralhadora Porque eu também Estou bem ansioso Mas olha só O que a Marcia Aquino Falou aqui Boa noite Marcia Ó Também acho Porque se não Estamos ferrados Minhas visitas Estavam suspensas Pela CAP Tá vendo Exatamente isso daqui Digamos que na sua UBS Você não possa ir Para o território Por conta de Alguma suspensão Vocês acreditam mesmo Ou melhor Vocês acham mesmo Que o preceptor Vai chegar com algum poder De passar por cima Por exemplo Da CAP Não vai gente Não tem como A CAP É o 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 Das UBS Você é daqui do Rio de Janeiro Marcia Aquino Se for daqui do Rio de Janeiro Qual é a sua CAP Eu sou da CAP 3.1 Aqui Zona Norte do Rio Mas Gente É essa linha aqui Gente O preceptor não vai vir Atrapalhando Do fluxo de UBS Nenhuma Até porque Gente Tem UBS Que só tem um ACS Tem UBS Que só tem dois ACS Mas tem UBS Gente Que tem ACS Pra caramba Fazendo curso Quase todos Então imagina o preceptor Chegar Chegar Conversar ali Com a gestão Da unidade E fala assim Olha Essa semana Os agentes comunitários De saúde E os agentes De combate às endemias Estão na minha responsabilidade Porque a gente tem Atividades a fazer Vocês acham que isso Não vai ser um grande problema Gente As UBS Funcionam Sem o agente comunitário De saúde Não funciona Não funciona Mesmo Então não vai ser dessa forma Eu acho que eles vão chegar Mais leve Vai ser uma atividade Mais interna E dessa forma A gente vai conversar Sobre planejamento E organização Então eu acho que a gente Pode ficar tranquilo A Elisiane Tá dizendo aqui Que são dez Lá na UBS dela Na minha Ô Ô Elisiane Eu não tenho certeza Porque eu mudei De UBS Dois meses atrás E na outra Era quase todo mundo Que fazia o curso E olha que lá Nós éramos Trinta e dois ACS Eu acho Não sei Trinta e poucos Nesse que eu tô agora É mais de quarenta E eu afirmo que mais da metade Tá fazendo o curso Ou seja Tirar esses profissionais Do trabalho Pra poder Se dedicar ao curso Enquanto o trabalho Continua Com o fluxo Todo atropelado Com todas As explorações Que sofremos E as pressões E as pressões Que sofremos Também Acho difícil Então gente Fiquem tranquilos Eu tinha dito Numa das lives Aqui Que eu imaginava Que fosse igual A Igual a Igual na faculdade Quando chega o período De estágio Porque o que que acontece Quando a gente vai Estagiar na faculdade Eu acho que Eu não sei se Nas privadas Também é assim Eu vou contar Minha experiência Da faculdade pública Aqui no Rio de Janeiro Na UFRJ Quando a gente vai Pro estágio O que que acontece Antes da gente Ir pro território A gente tem A disciplina teórica Primeiro a gente estuda Vê o embasamento E em certo momento A gente vai pra prática Com essa disciplina teórica Que é a mesma coisa Que tá acontecendo aqui A diferença É que planejamento E organização No processo de trabalho Foi a disciplina 10 E a gente já tá na 14 E agora na hora De ir pra aula prática Nós estamos voltando Lá na disciplina 10 Todo o conteúdo teórico Que nós tivemos E absorvemos E aprendemos E já melhoramos A nossa prática de trabalho Agora A gente vai colocar em prática Antes de continuar Deixa eu entrar aqui no chat Dar uma boa noite Aqui pra vocês Ver os comentários E ver se vocês Já estão mais tranquilos E outra gente Eu particularmente Não acredito Que amanhã Dia 6 de dezembro A gente vai ver Na nossa UBS Preceptor Não acho que vai ser Tão rápido assim Eu acho que até o fim da semana Pode ser que apareça Mas amanhã assim Do nada Acho difícil Mas vamos ver Vamos nos acalmar Não fiquem nervosos Se por acaso o dia acabar amanhã E vocês não verem Preceptor Fiquem tranquilos O curso vai dar certo Ou melhor Tá dando certo Deixa eu beber um pouquinho Deixa eu beber um pouquinho de água Deixa eu beber um pouquinho de água aqui Deixa eu ver como é que vocês estão aqui Evandro do Geis Está aqui Evandro Oliveira do Geis Irituía Paraná Somos 12 Mas só 8 Está fazendo o curso Mas aqui já é quase todo mundo Se vocês são 12 E só 8 Está fazendo 2 terços de vocês Quase a unidade inteira Muita gente Lauriceia Fernandes Léo Eu não estou conseguindo Ficar tranquila Calma Lauriceia Respira fundo Fique em paz Vai ser muito tranquilo Você vai ver Eu acho Gente A única coisa que eu acho Que pode dificultar A nossa vida Eu não estou conseguindo Ir para o chat hoje Mas olha só A única coisa Que eu acho Que pode dificultar As nossas vidas Nas aulas práticas É a gente pegar Preceptores Que cobram demais Chatos demais Prepotentes demais Preceptores Que vão Nos assediar Eu acho que essas coisas É que podem tornar A nossa parte prática Difíceis Porque eu não Eu não vejo Gente De verdade Eu não acho Que a gente vai ter dificuldade Vocês vão ver Vocês vão se surpreender Porque eu espero Não estar errado Calma aí rapidinho Tem um papel aqui Eu espero Não está errado Mas eu realmente Acho que vai ser Bem tranquilo Pelo que eu estou vendo Aqui Todas as aulas práticas Elas vão ter No máximo Uma semana Na verdade Boa noite Boa noite São quatro Que estão fazendo O curso Júcileide Alexandre Redenção do Pará Um beijo aí Para todos vocês De redenção do Pará Lena Simões Acredito que será Tranquilo Léo Será Vai ser tranquilo Gente Fiquem calmos Uma coisa que a gente Tem que pensar Gente É o seguinte Se a gente Estivesse fazendo O curso técnico De enfermagem Se a gente Estivesse fazendo O curso técnico De Técnico de laboratório Que é análises clínicas Aí seria Mais complicado Mas parem Para pensar Gente O nosso trabalho E eu não estou Minimizando O nosso trabalho Não Pelo contrário Estou querendo dizer Que a nossa prática Dentro da prática Desses profissionais Que eu acabei de citar Que é o técnico De análises clínicas E o técnico De enfermagem A nossa prática É muito diferente Nosso trabalho Ele lida mais Com a visita Domiciliar Do que como Qualquer outra coisa Nós não fazemos Aplicação de nada Não injetamos Nada Não tiramos Sangue Nada disso Nós fazemos Nós não Apesar de que o curso Parece que vai mudar Um pouco isso Mas a gente não faz Por exemplo Curativo Mas eu vi Na emenda do curso Que a gente vai ser Capacitado para fazer Curativos Leves Sob supervisão Lembrando que Isso só vai acontecer Na prática Depois de formados Se houver necessidade Porque isso também está Na emenda Por exemplo A glicemia A pressão Que a gente vai fazer É a glicemia Pressão Acho que Temperatura Aferição de temperatura E o quarto É a curativo Esses quatro Que nós seremos Capacitados Segundo a emenda Do curso Se eu não me engano E eu acho que Eu não estou enganado São atribuições Que a gente vai ter Se houver Se houver necessidade No trabalho Quando é que vai ter necessidade Quando não tiver Técnico de enfermagem Na UBS Quando não tiver Enfermeiro Porque enfermeiro Pode fazer curativo E tudo isso E quando o médico Tiver impossibilitado De atender Aí vai se contar Sim com a gente Comunitário de saúde E com a gente Combate às endemias A não ser Que o pessoal De combate às endemias Não tenha Essa formação Durante o processo Aqui do curso Mas eu acho que terão Por que que é só Em caso de emergência Que a gente vai fazer Essas coisas Porque nós não estamos Apesar de estarmos Fazendo um curso técnico Nós não vamos estar Ligados A nenhum Como é que fala Como é que fala O órgão responsável Pelos técnicos De enfermagem Da carteirinha Me lembrem por favor Esqueci agora Por exemplo O técnico De análises clínicas Ele está dentro Do conselho Acho que é conselho De farmácia Por exemplo O técnico de enfermagem Tem o seu O agente Comunitário de saúde Não está incluído Em nada Então A gente não tem Respaldo Por exemplo Para fazer Nenhuma aplicação Nenhuma outra coisa Então por isso Que é só em caso De emergência Mas Voltando ao que Eu estava dizendo Não tem porque A nossa Isso aqui Corém Muito obrigado Gente Corém Brigadão aqui Um monte de gente colocou Fugiu aqui Da minha mente Nós não vamos estar ligados Ao Corém Nós seríamos técnicos Sem estar ligados A lugar nenhum Inclusive Seria muito bom Se a nossa carteira De técnico Viesse Viesse ligada A algum desses órgãos Aqui Para nos dar respaldo Caso As gestões Aí das UBS Nos coloquem Para fazer coisas Que nos coloquem Em risco Aliás gente Outra informação Importantíssima Eu estava vendo Um vídeo Essa semana Gente Eu vou procurar O vídeo Vou trazer aqui Para a gente assistir E aí estavam dizendo Que o agente comunitário De saúde Ele Não recebe Não todos Porque tem agente comunitário Que já recebe Que ele não recebe Insalubridade Grau máximo Ou seja Os 40% Em cima do piso Porque ele não Ele não Não está O trabalho dele Não coloca em risco A saúde física dele Alguma coisa assim No entanto A partir do momento Que a gente Trabalha Por exemplo Com o O Glicosímetro Esqueci o nome Agora Hoje eu estou Com a minha Acho que é glicosímetro Mesmo A partir do momento Que a gente trabalha Com isso A gente vai começar A entrar em contato Com o material biológico Ou seja Teremos o direito Se antes não tínhamos Se antes alguém Questionava Agora teremos o direito De insalubridade Grau máximo Porque vamos estar lidando Com Acabei de falar Hoje eu estou Com material biológico Sangue por exemplo Então é importante A gente ficar Atentos A Aurivan Está colocando aqui Que recebe 20% Lá em barreiras da Bahia Está vendo É isso Mas voltando Gente A nossa parte prática Ela tem de ser mais fácil Porque tudo Que a gente tiver Que fazer Com os preceptores Tudo Absolutamente tudo São coisas que a gente já faz Gente Nada 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 Do que os preceptores Trouxerem para a gente Na aula prática Vai ser novo Sabe qual vai ser a única coisa Que eles vão fazer De diferente E aí vocês podem Ter certeza disso É que quando eles chegarem Na tua UBS A primeira coisa Que eles vão perguntar É Cadê os ACS Por que eles vão fazer isso Porque a gente Porque a gente está vendo Desde o começo Do curso Que eles estão Tentando trabalhar firme Colocar Incultir Nas nossas mentes A importância Do trabalho Integrado Então sim Os preceptores Quando a gente for a campo Com toda certeza Eles vão exigir A presença Dos ACS E dos ACS Na mesma atividade Eu acho que essa vai ser A única novidade Para a gente Para quem já trabalha De forma integrada Mesmo No dia a dia Não vai ser novidade nenhuma Mas para a maioria de nós Vai ser uma grande novidade E é aí que a gente vai ver A importância De na prática Entender e conhecer O trabalho um do outro E ver o quanto Eles se complementam Tá bom? Fora isso gente Não vai ser nada De diferente Do que a gente faz Nada A gente não vai aprender Nada De novo Dentro do nosso território Ali do que a gente já faz No dia a dia O que os preceptores Vão fazer é Capacitar E ver se o que a gente faz Está dentro Do que o curso Técnico Pensa Como atribuição Não atribuição real Mas A atribuição Atribuição não É A ação Essencial Necessária Enfim Da da forma Que o Que está pedindo aqui Por exemplo É provável Que a gente tenha Alguma Alguma parte Prática Relacionada A Aos dados Coleta de dados Tenha certeza Que o preceptor Vai ficar no nosso pé Para a gente responder Com o máximo De qualidade Pegar o máximo De informações Coisas que a gente já faz No dia a dia Deixa eu voltar a ler Aqui o chat Tem muita gente Dizendo aqui Que recebe 20% Da salubridade Mas vocês recebem 20% Em cima do salário mínimo Ou vocês recebem 20% Em cima do piso Já Do piso estipulado Agora Porque aqui no Rio de Janeiro Não sei se todo Estado do Rio de Janeiro Mas aqui no meu município O agente comunitário De saúde recebe 20% Em cima do salário mínimo Ainda Isso tem que mudar Tem que ser em cima do piso Mas a gente ainda está Em cima do salário mínimo Deixa eu ver Elza Santos Oi Léo Eu sou ACS E também sou técnico De enfermagem E já recebo 20% De insalubridade Francisca Moura Oi boa noite Francisca Moura Cícero Camilo Eu recebo 20% Em Anastácio No Mato Grosso Mato Grosso do Sul Ó Leninha Abreu 10% Monte Santo Santo Cadê? Monte Ih perdi a mensagem Monte Meu Deus sumiu a mensagem É muita gente Calma aí Monte Santo na Bahia Leninha Leninha Abreu Leninha Leninha era o apelido Da minha mãe Minha mãe se chamava Helena Por isso a Liz Helena é Por isso a minha filha Liz Tem Helena Que é uma homenagem A minha mãe E o apelido dela Era Leninha Aí agora eu tenho um pouco De dificuldade de chamar Minha filha de Leninha Às vezes eu fico forçando A barra ali pra acostumar Mas não é tão fácil pra mim Deixa eu ver Aldenise Léo Você é concursado Ou contratado? Eu sou contratado Aqui no Rio de Janeiro Aldenise Aqui no Rio de Janeiro No município do Rio de Janeiro Não tem nenhum ACS Concursado No estado Tem Nos interiores Aqui do Rio de Janeiro Tem Mas aqui no município Na cidade do Rio de Janeiro Que é a capital Não tem agente Comitário de Saúde Concursado Não Tem ACS Acho que todos ACS aqui São concursados Deixa eu ver Lena Simões Tá aqui Elisiane Tá dizendo que recebe 20% Em cima do piso Legal Altamiro Alves Tá recebendo também Em cima do piso Fátima Vasconcelos É Léo Também Não recebo Mas tem ACS Que teve câncer de pele Não entendi Aqui esse comentário Mari Cunha Recebe 20% De insalubridade Também Essa insalubridade Aqui gente Não sei se vocês Estão sabendo Mas Eu sei se já tá correndo Ou se já foi aprovado Aí na câmara De que a gente Vai Que a gente Tem que receber 40% O que tá sendo pedido 40% Em cima do piso Tomara que a gente Consiga essa vitória De fato Mari Cunha Léo Quem não foi chamado Para o curso Nessa etapa Terá a chance De realizar Em outro momento Ou não terá continuidade Mari Eu acredito Que vai ter Um novo curso Não sei se ano que vem Já Porque o nosso curso Acaba em julho Se eu não me engano Deixa eu ver aqui O cronograma Se nada mudar O nosso curso Vai encerrar No dia 12 de junho Tá aqui Ó Última disciplina Ações de cuidado Para ampliação Do escopo De práticas Dos ACS Na prevenção E controle De doenças E agravos Dia 12 de junho É talvez Talvez tenha até O ano que vem Já Porque a nossa Começou em agosto Junho, julho e agosto Eles vão ter Alguns meses Pode ser que Ano que vem Tenha Eu sei que Nesse curso Que a gente Está fazendo Teve duas Ou três Chamadas Já Para quem Ficou na lista De espera Irene Vamos cobrar A carteira De técnico Para os responsáveis Do curso É isso Irene A gente Além de receber O diploma De ser certificado Como técnico Nós precisamos Ter essa carteira De técnico O ideal seria Que a gente fosse Que a gente fosse Ligado ao Corém Alguma coisa assim Para nos respaldar Para que a gente Tivesse um reconhecimento Maior Não sei se eu estou falando Alguma besteira Mas na minha cabeça Eu acho que seria Melhor ainda IVP Está aqui Igreja Viva Pentecostal Boa noite colega Aqui em Arataca Na Bahia Recebemos 20% De salubridade Em cima do piso Nacional A maioria Já está em cima Do piso Só a gente Aqui no Rio de Janeiro Que ainda está ganhando Em cima do salário mínimo Enfim É brincadeira Mas a Iurud está dizendo Que lá também É em cima Do salário mínimo Irene Moreira Aqui na nossa cidade A CE recebe 40% E a CS Só recebe 20% Pois é Ainda tem Esses desequilíbrios Que não fazem O menor sentido Gente Eu vou abrir Aqui o curso Agora De novo Cadê O curso Abriu o curso Já está aberto Na verdade Só para a gente Ver uma coisinha A respeito Do Estágio Calma aí Estágio não Estou pensando em estágio Da parte prática Que não deixa de ser estágio Eles estão chamando De aula prática Mas curso técnico Tem estágio também Basicamente é isso Que a gente está fazendo Eu vou reduzir aqui Porque eu quero mostrar Para vocês O que é que os Preceptores vão fazer Quer ver A gente está aqui No curso Lá na disciplina 10 Aqui Planejamento E organização Do processo De trabalho A gente já viu Que esse aqui Que é o título Da aula prática E aqui no material complementar Nesse primeiro aqui Planejamento E organização Logo de cara A gente não Vamos rever Isso aqui não Tá bom Gente Só quero relembrar Uma ou duas páginas Aqui no começo Para vocês verem Que O preceptor Ele vem Sobretudo Para botar em prática A integração Entre as duas categorias E a inserção Do ACE Na estratégia De saúde da família A gente sabe Que o ACE Já está inserido Na estratégia De saúde da família Mas na prática Isso é uma sensação minha Na prática Essa integração Ela não se dá muito Pelo distanciamento Da categoria Dos ACEs Com a estratégia De saúde da família Enquanto o documento Diz Que o agente de vigilância Tem que estar dentro Na prática Isso não acontece muito E como eu já disse Diversas vezes Isso não é culpa Do ACE Nem do ACEs Isso é uma questão De gestão E também De valorização Desses profissionais Que aí eu me incluo No meio Porque eu faço parte Desse grupo De ACEs De agentes de saúde Independente De ser De combate às endemias Ou comunitário de saúde Olha só Aqui é bem rapidinho Só nesse bem-vindo Aqui Não, bem-vindo não Desculpa Só aqui Deixa eu subir aqui Só nessas primeiras linhas A gente já vai entender Um pouco Do que o preceptor Vai vir fazer Nessa aula prática Olha só Nessa temática Buscamos introduzir Algumas reflexões Sobre o planejamento Em saúde E os métodos Para estimular A sua operacionalização Pelas equipes Da APS E das ações De vigilância Em saúde Mais especificamente Junto A estratégia de saúde Da família Olha só Considerando que a APS Deve ser Coordenadora Do cuidado E parte fundamental Da gestão Do território vivo Onde o trabalho ocorre É fundamental Discutir Quais são As abordagens E os métodos E como incluir O planejamento Em saúde Na organização Das atividades Dos profissionais Está vendo Nesse ponto Da aula prática Vai ser muito difícil Mesmo O preceptor Ir para o campo Porque o planejamento Como disse para vocês Está aqui É fundamental Discutir A reflexão Como está escrito Aqui em cima Reflexões E aqui embaixo Discutir Quais são As abordagens E os métodos Como que a gente Vai abordar E quais os métodos Que a gente usa Para abordar Os nossos pacientes Através De qualquer ação Que a gente tenha Para fazer no território Por isso que eu acho Que os preceptores Não vão inventar Atividade para a gente Eles vão pegar A nossa atividade Daquela semana Ou seja Dessa agora Que está em curso Que começa amanhã E trabalhar em cima disso Porque eles não vão conseguir Mudar o fluxo da unidade E nem faz sentido Os nossos pacientes Não tem nada a ver com isso Porque quando a gente muda O fluxo da unidade Quem sofre é o paciente A gente está ali Para fazer o que tem que ser feito E o nosso salário Vai cair no fim do mês Porque trabalhamos Agora Mudar o fluxo da unidade A ponto de tirar o ACS Ou a CE da rua Por conta de um curso Quem sofre é o paciente Que vai ficar alguns dias Sem receber visita E às vezes a gente descobre Coisas na visita Que se a gente não for Quem sai no prejuízo É o paciente Aí aqui Abordagens e métodos E como incluir O planejamento em saúde Na organização das atividades Dos profissionais Então a gente vai ter que pensar Como que a gente Aborda E quais são os métodos Que a gente usa E inserir o planejamento Em saúde E esse planejamento aqui Ele vem Da gestão Ou seja Vai trabalhar a integração Gestão ACS A CE E a estratégia Como um todo Porque o enfermeiro Não fica de fora O médico Não fica de fora A equipe multi Não fica de fora Nesse planejamento De trabalho Então todos vão estar inseridos E aí até por isso Fica mais claro ainda Que o preceptor Não vem para inventar nada Porque se ele tiver Que inventar alguma coisa Inventar Que eu digo Não o preceptor em si Mas demanda do curso Se eles vêm Para inventarem alguma coisa Vocês acreditam mesmo Que o enfermeiro O médico O técnico De enfermagem Que já é sobrecarregado Demais E a equipe multi Por exemplo Para quem tem Vocês acham mesmo Que eles vão aceitar Mudar a agenda De trabalho deles Com tanta demanda Que eles tem E atenção Para dar Para 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 os pacientes Por conta do nosso curso Um curso que eles Nem estão fazendo O que eles tem De melhoria Por conta do curso É a nossa melhora Mas eles mesmo Não estão fazendo o curso Aqui ó Com o intuito De potencializar Uma programação De ações Coerentes Com as necessidades Locais Dos indivíduos E das famílias Então a nossa discussão Nesse momento Com os preceptores Vai ser nesse sentido aqui ó No sentido de Cadê? De potencializar Uma programação O que significa Potencializar É torná-la melhor Torná-la mais clara Mais eficaz Sendo redundante Mais eficiente Então quando a gente For pensar Junto com o preceptor Por exemplo Uma visita Domiciliar Para resolver Alguma questão Uma gestante Que está sumida Por exemplo Da consulta Que faltou na verdade A consulta O preceptor Ele vai trazer Questões Para a gente discutir Que talvez a gente Não tenha pensado Ou que talvez A gente só tenha visto No conteúdo do curso Porque eles também Fazem curso E eles tem um basicão Disso tudo que a gente estuda Eles tem acesso E aí a gente vai discutir E vai potencializar A nossa ação Ou seja Melhorar A nossa ação Eu falei a questão Da gestante Que faltou consulta Mas isso é fácil De resolver A gente vai na casa Ou liga E marca com ela de novo Só que tem atendimentos Que são muito mais complexos Como por exemplo O acamado Casas que a gente Tem dificuldade de entrar Situações mais complexas Para resolver Tipo violência Inclusive esse pode ser Um grande desafio Para o preceptor Quer dizer que o preceptor Pode trazer para a gente Como pensar Casos de violência Dentro do nosso território E tal Como que a gente Se planeja E organiza Uma ação Diante de Por exemplo Uma casa Onde o marido Tranca a mulher Todos os dias E ela não consegue sair E o agente Também não consegue Entrar e acessar Aquela casa Como é que a gente Vai planejar isso Como que a gente Vai pensar Essa demanda Se a gente Por exemplo Não pode denunciar Como já discutimos Aqui algumas vezes Enfim Alguma coisa Tem que ser feita E para ser feita Tem que ter planejamento E organização Aí aqui Para tanto A equipe de saúde Incluindo vocês Agentes Devem participar Da análise Da situação De saúde Identificando Fatores de risco E os determinantes E condicionantes Em saúde Do território Assim como Viabilizar Maior Integração Da vigilância Em saúde Com as equipes Multiprofissionais Está vendo aqui As equipes Multiprofissionais Para o planejamento E o desenvolvimento Das ações compartilhadas Aqui Eu quero abrir Uma aspas Aqui gente Que é importantíssimo Eu acho que Com a chegada Dos preceptores Eu não sei Se eles vão ficar Todos os dias Indo na UBS Eu acho difícil A não ser Que tenha preceptor Que não esteja Trabalhando Que eu acho Que não pode Tem que estar Vinculado Se eu não me engano A estratégia de saúde Da família Então eu acho Que dificilmente Eles também Vão conseguir Vir todos os dias Para o território Com a gente Ou para a UBS Pelo menos Mas o ideal Nesse momento Já que a gente Está falando De integração Desde o começo Do curso A gente vem conversando Que existem reuniões Nas nossas UBS Que muitas das vezes O agente de saúde O agente de combate As endemias Ele é convidado Não a se retirar Mas ele é convidado A não participar Dessas reuniões Vocês concordam? Tem reunião Que a gente não participa Chamam de reunião técnica E a gente fica de fora Como se a gente Não fosse importante Para o processo de trabalho Nesse momento De integração Falando em planejamento E organização Do trabalho Se por acaso Vocês receberem Os preceptores Em dia de reunião Na UBS De vocês É importantíssimo Gente Que vocês Conversem Com o preceptor Sobre Essa Limitação Que o ACS Tem de não poder Participar Das reuniões Porque como A gente vai planejar Organizar o território Se quem conhece O território Não participa Dessas reuniões É impedido Então são coisas Que a gente precisa Brigar e aproveitar Esse momento Por que aproveitar Esse momento? Porque o preceptor Ele entra No jogo A partir de amanhã E tudo O que acontece Ele vai levar Para a coordenação Todas as nossas atividades Isso significa Que ele vai levar Também Algumas das nossas Queixas Queixas que são Importantes E que inviabilizam A integração Não participar De reunião De equipe Ser impedido De participar De reunião De equipe Isso acarreta Na não integração Desses trabalhadores E consequentemente A operacionalização Do trabalho Ela não vai acontecer De forma eficaz Porque quem conhece O território Não está podendo participar Então é importante A gente se atentar A isso Nesse momento Que o preceptor Chega Tome cuidado Obviamente Para falar Mas se você tiver A oportunidade Se você for Por exemplo De uma OBS Onde você não pode Participar das reuniões Que são chamadas técnicas Aproveite esse momento Com o preceptor Para discutir E refletir com ele O quanto é importante Vocês participarem Porque uma coisa é certa O preceptor Ele vai ter contato E abertura Com a gestão Da sua unidade Então é importante A gente aproveitar Desses momentos Todos os momentos E oportunidades Que a gente tiver Para conversar Sobre a melhora Do nosso trabalho Sobre a nossa Valorização profissional Precisamos aproveitar Precisamos fazer Tudo o que a gente pode Vocês percebem Que Aqui nesse canal Por exemplo E quem tem feito Muito isso também É o professor Paulo Santos É que a gente Tem aproveitado Aqui o tamanho Do canal E eles se tornaram Canais muito grandes Tanto aqui Esse canal Tem 17 mil inscritos O canal Do professor Paulo O que está chegando Acho que já chegou A 20 mil inscritos O canal Do Acesse na área Do nosso amigo Flávio Brasil Que também já tem Eu acho que ele já está Com 10 mil inscritos Se eu não me engano O que a gente Mais tem feito Além de estudar juntos De alguma forma Discutir aqui Entre a categoria Como a gente pode Melhorar O nosso trabalho A partir Do requerimento Dos nossos direitos Então a gente Acaba se expondo A gente fala O que tem que falar Paciência Quem não gostou Não vai gostar Se a gente tiver Que ser perseguido A gente vai ser perseguido Mas eu acho que a gente Da nossa categoria Das nossas categorias Então Isso a gente tenta fazer Da forma que a gente pode Sem ter medo Falar mesmo de assédio Abertamente Porque são coisas Que acontecem E aí com a chegada Dos preceptores A gente em alguns momentos Vai ter oportunidade Para conversar Por exemplo Preceptor Eu tenho certeza Que em algumas UBS Os preceptores Vão chegar com uma ideia E quando eles chegarem aí Eles vão ver Que não é bem assim Por que não é bem assim Não é como eu pensava E é nessa hora Que a gente vai discutir Bom, não é como você pensava Porque aqui funciona assim Aqui os fluxos São difíceis De serem cumpridos A gente não consegue Dar atenção ao território Não conseguimos trabalhar Promoção e prevenção Porque é muita cobrança Muitas demandas Exames demais A gente mais parece UPA Do que atenção primária E tal Enfim São coisas que a gente Vai poder conversar Olha, eu estou vendo aqui Já a Maria Moura Está dizendo que na UBS dela Os ACS não participam Dessas reuniões E tem que participar Gente Não tem por que fazer Uma reunião de trabalhadores E parte da equipe Não participar Detalhe, gente A categoria de agentes Comunitários de saúde Não em todas as UBS Porque eu já vi Que tem UBS Que tem 3, 4 ACS só Essas rurais Principalmente Mas no geral Na grande maioria Todas as UBS Tem mais ACS Do que qualquer outra Categoria E como você pega A categoria Que tem mais funcionários E bota tudo Numa caixinha Exclui E bota do lado Para não participar De uma reunião Não faz sentido Porque você está tirando Um grande número De trabalhadores da reunião Que poderiam trazer Boas demandas Boas reflexões Inclusive Não dá para menosprezar O conhecimento Do agente de saúde Seja ele De endemias Ou agente comunitário De saúde Aqui no finalzinho Deixa eu ver aqui Voltando Cadê Os agentes Devem participar Da análise Da situação De saúde Aqui já diz de cara A gente tem que participar Da análise Ou seja Se está tendo uma reunião Para discutir o território Para analisar o território O agente Tem que participar Dessa análise Porque ele conhece Melhor do que qualquer pessoa O médico Ele pode até conhecer melhor O corpo Desse paciente Mas quem conhece A vida do paciente Melhor do que o agente O médico Com certeza não Então os agentes Devem participar Da análise Da situação De saúde Identificando Fatores de risco E os determinantes E condicionantes Em saúde Do território Assim Como viabilizar Maior par Maior integração Da vigilância Em saúde Com as equipes Multiprofissionais Para o planejamento E o desenvolvimento De ações compartilhadas Utilizamos como subsídios Além do referencial teórico Para aprofundar Elementos importantes Sobre o planejamento A organização E a construção Dos processos De trabalho A nossa experiência E a vivência Na gestão Está vendo Por isso que eu falei Que os preceptores Eles vão vir Para as UBS Trabalhar Na aula prática Com a visão Da gestão Eles virão Como gestão Para trabalhar A integração Entre agente Comunitário de saúde Agente de combate As endemias Estratégia de saúde E a gestão As APS Enfim Mas eles vão vir Com essa visão E eles vão vir Com todo o respaldo Para trabalhar Inclusive Eu tenho certeza Que nenhum gestor Vai impedir O trabalho Dos preceptores Porque os preceptores Enquanto representantes Da gestão Do curso Eles estão Numa atividade Do Ministério Da Saúde Do Ministério Da Educação Porque o curso É certificado Pelo MEC Nós estamos Numa universidade federal Que vale ressaltar Que a universidade federal É uma universidade pública E super respeitada Todas as universidades federais São muito respeitadas E com o aval Das gestões municipais Ou estaduais Em alguns casos Então os preceptores Vêm para trabalhar E eles não vão ter Dificilmente alguém Vai conseguir impedir O trabalho dos preceptores E nem tem por que Isso acontecer também E é só para encerrar aqui O planejamento utilizado Como instrumento Do cotidiano Para a organização Das ações É essencial Para atender Ao conceito ampliado De saúde Previsto No artigo 196 Da constituição Vocês lembram O que é o artigo 196 Eu não lembro O texto todo Mas ele fala Logo de cara Que saúde É um direito De todos E dever do estado Acho que é isso que fala Deixa eu abrir aqui rapidinho Vou abrir aqui mesmo Porque eu já vou fechar Já vou fechar O Olha, já até veio aqui Artigo 196 O Google parece que lê O que a gente está falando Aqui E não estou mostrando Para vocês Olha aqui Artigo 196 A saúde É direito De todos E dever Do estado Garantindo Mediante Políticas Sociais E econômicas Que visem A redução Do risco De saúde Risco De doença E de outros Agravos E ou acesso Universal E igualitário As ações E serviços Para sua promoção Proteção E recuperação Então se o preceptor Vem para trabalhar A integração E a garantia Do artigo 196 Então é exatamente isso Planejar e organizar O trabalho De forma que Todos tenham direito E acesso A saúde Então basicamente Eu acredito que vai ser Isso que a gente vai ter Acho que vai ser muito difícil A gente se surpreender No território Com algum preceptor Inventando trabalho Para a gente fazer No território Eu acho que a gente Nesse momento Vai discutir mais O nosso trabalho Dentro das UBS Espero que não seja Muito difícil Quer dizer Espero que não seja Diferente não Acredito Que não vai ser Diferente disso E acredito que Gente Vai ser tranquilo Vocês vão ver Quem está Quem está preocupado Vai ver que não é Esse bicho todo De sete cabeças E se a gente For pensar também Deixa eu abrir aqui As outras aulas práticas Porque pelo tema A gente já consegue Imaginar alguma coisa Quer ver? Olha só Nas outras Deixa eu abrir O cronograma Aqui no cronograma Olha só Deixa eu aumentar A tela Não, estou diminuindo Aqui A gente está nessa daqui Nesse amarelinho aqui Planejamento e organização Do processo de trabalho A próxima prática Que vai ser no dia 13 de dezembro Ou seja Já na próxima semana Vai ser Sistemas de informação E saúde Uso de prontuário eletrônico Ferramentas de apoio Registro das ações Registro das ações Dos agentes de saúde Está vendo? Vai ser mais uma Mais uma aula prática Que nessa daqui Vai ser muito voltada Para a forma Com que a gente Insere os dados No sistema E vai ser aqui Que talvez a gente Tire aquela dúvida Do Sinan Gente Vocês lembram do Sinan? Que teve um ebook Que a gente leu Na disciplina 13 Se eu não me engano Acho que era 13 mesmo Que estava dizendo Que o agente de saúde Ele tem que registrar No Sinan Os diagnósticos De leishmaniose Ranceníase Algumas doenças Que a gente ficou discutindo Se fazia sentido O agente de saúde Notificar isso lá Porque quem dá o diagnóstico É o médico Ou seja No momento que ele dá o diagnóstico Ele pode inserir no Sinan Ou seja Quando os preceptores Chegarem aqui Nessa aula prática É que a gente vai ver Se eles vão abrir o Sinan Com a gente E vão falar para a gente Que a gente deve inserir Diagnósticos no Sinan E aí é que cada um Na sua UBS Vai ter que brigar Por essa condição Não brigar no mau sentido Mas tentar mostrar de fato Que não faz o menor sentido O agente de saúde Fazer um trabalho Que quem deveria fazer É o médico Já que ele já está Com esse sistema aberto ali Trabalhando Entregando o diagnóstico Ao paciente Então ele que deve Colocar lá Mas agora vamos para outra aula prática Olha aqui Noções de epidemiologia Opa, deixa eu diminuir Que vocês não estão vendo Perdão Olha aqui Noções de epidemiologia Monitoramento E avaliação De indicadores De saúde Nessa daqui Eu já consigo imaginar A gente no território Vendo ali Vendo ali o território De repente Indo em algum terreno Baldio Para ter um olhar Mais técnico Sobre o acúmulo de água Parada Com muita ajuda Dos ACS Principalmente Aqui nessa Nessa aula prática Então aqui vai ter Muita coisa E aí uma outra Também que vai ter Bastante coisa Olha aqui Que é essa prática Aqui Abordagem familiar No território Da APS Que é A disciplina 14 E aí gente São as questões De violência Que a gente discutiu Os diversos tipos De violência Os diversos tipos De família A gente já viu Que o conceito De família Hoje é diferente Do conceito De família De 70 anos atrás 50 anos atrás E aí tudo isso A gente vai ver No território Porque essas coisas aqui De abordagem familiar No território Não tem como ver Num relatório Cadastral ali Então a gente vai ter Que ir de fato Para o território E a última prática Que vai ser lá No dia Ainda Por isso que eu estou falando Que aqui está meio estranho Porque está tudo 13 de dezembro Está vendo Três aulas práticas Tudo iniciando Dia 13 de dezembro Não sei se esse cronograma Vai mudar Ou se o preceptor Vai trabalhar tudo junto De uma vez só Que eu acho Que não faz sentido Então eu acho Que isso aqui Deve ter alguma mudança Vamos aguardar E a última Vai ser aqui A prática Atuação em equipe Multiprofissional E intersetorialidade Essa daqui Eu não faço a menor ideia Como vai ser Porque quando a gente Estudou lá Equipe multiprofissional E intersetorialidade Vocês lembram Que eles separaram Em duas conversas Multiprofissional É a gente É a gente com Com a equipe multi Além de médico Enfermeiro Técnico de enfermagem Dentista Terapeuta Assistente social Psiquiatra Só que Também a intersetorialidade E a gente aprendeu E a gente aprendeu Que a intersetorialidade São os diversos equipamentos Dentro ali Da saúde Então eu não sei Como é que o preceptor Vai trabalhar isso Com emergência Com uma série De outras coisas E o próprio território Também Dentro do território Tem os ONGs Tem diversas coisas Ali Órgãos do terceiro setor Tem Enfim Muita coisa Aqui eu não faço a menor ideia De como o preceptor Vai trabalhar aqui Mas Só pra ser redundante Mais uma vez Que eu já falei isso Diversas vezes aqui Gente Fiquem tranquilos E tranquilas Tranquilos e tranquilas Porque não vai ser Um bicho de sete cabeças A nossa parte prática Vai ser muito voltada Pro nosso trabalho Não tem porque ser diferente O que eles querem É que a gente melhore O nosso trabalho E eu não estou dizendo Que o nosso trabalho é ruim Estou falando na visão do curso Eles estão trazendo pra gente Visões Que muitas das vezes Eles acham Que a gente já não tinha Em alguns momentos A gente realmente não tinha E o que o preceptor Vem agora É pra colocar em prática Tudo aquilo que a gente já estudou Colocar em prática Tudo aquilo que a gente já pratica No nosso dia a dia E aí vai ser oportunidade Pra muitos de nós Também realmente De melhorar De ter mais atenção Com o paciente A gente estava conversando Aqui na live Esses dias Que Nós A gente de saúde Não todos Obviamente Mas eu vou falar Pra categoria Sem generalização Todo mundo Mas enfim Nós também cometemos Violência com os nossos pacientes A gente também Comete descaso Com os nossos pacientes Trata mal Então agora Aqui com a parte Do preceptor Ninguém Com certeza Ninguém Quem tem o hábito Não vai fazer isso E aí vai poder A partir desse momento Refletir E talvez pensar Poxa Se eu consigo trabalhar Sem fazer aquelas coisas Que eu fazia Agora com a presença Do preceptor Pra não me queimar Poxa Eu acho que eu posso agir Assim normalmente No meu dia a dia E mudar A nossa prática De trabalho É isso que o preceptor Vai fazer Vai fazer com que Vai vir aqui É nos incentivar A partir de todo Esse conteúdo teórico Que a gente teve Até agora A trabalharmos melhor E nos integrarmos De fato A estratégia de saúde Até porque Gente Às vezes a gente Fica aqui falando Muito que não tem Integração Entre ACS E ACS É Muito Muita dessa integração Às vezes não acontece Dentro da própria UBS Gente Aí é falando Da equipe Às vezes a gente consegue Trabalhar a semana inteira Sem nem conversar Com o médico O mês inteiro Vai pra rua Faz um monte de coisa Só conversa com o médico Se acontecer Alguma coisa urgente Porque muitas das reuniões A gente nem participa Então às vezes Na prática mesmo Essa integração Pela própria UBS Ela acaba sendo Meio que Deixada de lado Por conta da demanda Enorme de trabalho A gente consegue Trabalhar a vezes E só fala com O enfermeiro da equipe Ali no momento Da supervisão Que a gente senta Pra conversar Pra resolver algumas questões Porque no mais Acaba que a gente vai Pra UBS Pega a demanda de trabalho Vai fazer VD Quando não tá no território Senta no computador Vai lançar as visitas Acaba que é assim Então a gente realmente Precisa melhorar Essa integração E resolver essas questões Mas como disse gente Acho que não vai ser Bicho de sete cabeças não Deixa eu dar uma lida Aqui no chat E beber uma água Pra ver o que vocês estão falando Deixa eu beber um pouquinho De água aqui Maria Gonçalves tá aqui Boa noite Maria Lauriceia Colegas quando terminar a aula Vamos dar uma curtida O Léo merece Ah tá o like né Sempre tem alguém Pra me lembrar Tá vendo Eu realmente Sou muito desligado Pra isso Mas deixem um like aí Tá bom gente No vídeo Façam Façam esse favor É importantíssimo Que vocês façam isso Nesse momento Tem gente pra caramba Aqui assistindo Eu nem vi né A quantidade Mas eu vi que tem gente Pra caramba Quase 280 pessoas Deixem um like aí gente Por favor É importante mesmo Que vocês façam isso Tá bom Deixa eu voltar aqui Pro chat E obrigado Lauriceia Por lembrar Mônica Ribeiro Meus irmãos moram em Brasília E a família do meu esposo Moram lá também E acho que tá tendo Uma conversa aqui no chat Peguei o barco andando aqui Miriam Carvalho Tá aqui Elisângela Souza Deixei de Estagiar Esperando essas aulas práticas Tá fazendo Graduação Algum outro curso Mas a vez Pode ser Às vezes é bom mesmo Pra você não misturar Um monte de coisa né Mas você vai ver Elisângela Que vai ser bem tranquilo Essa aula prática Aqui do nosso curso E não vai demorar Muito tempo não Vai ser Vai ser um período curto Porque aqui no Aqui no No cronograma Ele só mostra Um Dois Três Quatro Cinco Disciplinas Práticas E depois Já tem mais Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze E aí já tem mais doze disciplinas Que parece que vai ser teórico Ou seja Como estava sendo antes É exatamente como uma faculdade Ou um curso técnico Profissionalizante Não tem muita coisa prática Tem mais conteúdo teórico Mesmo pra estudar Rutinaldo Está aqui Léo Considero que após o término do curso Além do diploma Receberemos junto o histórico De toda a grade curricular Isso Isso vem no diploma No verso No verso do diploma Vem ali a grade mesmo Com os horários Tudo que a gente estuda Quer dizer Do diploma não Do outro documento Tem um documento complementar Mas tem cursos que vem no diploma também Eu lembro que eu fiz um curso no Senai Aqui no Rio de Janeiro Que na frente era o diploma E atrás era a grade do curso Mas eu acho que Mais do que isso A gente tem que receber Uma carteirinha de técnico A gente precisa receber Uma carteirinha de técnico Que seja assim como Todos os outros técnicos Na área da saúde Válido como documento De identidade Em território nacional Não por ser documento De identidade Por ser válido Em território nacional Mas porque ter uma carteirinha De técnico Gente É importantíssimo Para que sejamos valorizados Também É muito importante Que o que a gente tenha Essa carteirinha de técnico Tá bom Não é botar O nosso trabalho Na carteira não Mas a gente precisa sim Que o curso Que a coordenação do curso Pense dessa forma E aí é uma pena Que a gente não vai estar ligado Eu acho Ao Corém Porque também seria importante Mas aí A questão do Corém É a gente tem que tomar cuidado Para eles também Não desconfigurarem A nossa profissão Enfim Tem coisas para discutir Que talvez eu não Tenha conhecimento jurídico Suficiente para entrar Nesse assunto Jurani Rodrigues Que legal Vem visitar ela E aproveite E me visita Mônica É a conversa Que está rolando Aqui Deixa eu ver Maria Elisa Léo de Deus Como vai ser comigo Não entendi Só eu da minha Ah entendi Só eu da minha cidade Só você que está fazendo O curso Ô Maria Tem outras UBS Aí perto de você Ou a sua É a única Num raio de distância Muito grande Entre uma e outra Porque até onde eu sei Cada preceptor Ele vai ter em média 25 alunos Agora se você estiver Sozinha Você vai se dar bem Você vai ter um preceptor Só para você Fique tranquilo Vai dar tudo certo Ah Deixa eu ver aqui Ah Alde Alde Jassi Está aqui ó Boa noite Léo De Cordeiro Não Calma aí A CE De Manaus Amazonas Está ligado aqui Um abraço Meu amigo Eu estou vendo aqui Também se alguma pergunta Gente Eu vou voltar para o final Do chat aqui Para ver Se tiver Eu já vou ler Podem fazer Fique à vontade Sou a CE Estou totalmente perdida Porque até agora Não tivemos assistência Nenhuma E nem sabemos Quem é o preceptor Quando você diz Que não tem assistência E Urdes E Urdes Veríssimo Você está falando Assistência Por parte de quem? Do tutor? Né? Assistência nenhuma Nesse sentido Ou a sua unidade Também não Não toca no assunto Do curso Deixa eu ver aqui Rutinaldo Os municípios de todo o país Já deveriam obedecer O projeto de lei E pagar a todos os profissionais ACS e ACS A salubridade de 40% A todos de maneira geral Infelizmente Alguns gestores Exato Rutinaldo E é o caso aqui Do Rio de Janeiro Aqui a gente recebe 20% Em cima do salário mínimo Nem do piso ainda E é isso aí Tem que obedecer O projeto de lei mesmo Pelo jeito Já estipulou então Os 40% Em cima Do piso Vamos ver aí Se vir o ano Com essa boa notícia Balbina Aqui no meu município Nós ACS Nem somos vistos Como profissionais de saúde Muitas das vezes Somos olhados Com descaso Esse olhar Esse olhar Balbina Que vocês recebem Vocês ACS Aí no seu município Ele não é diferente Do olhar Que o agente Comitário de saúde Recebe Essas duas categorias São vistas Com muito preconceito Ainda Muito preconceito Mesmo Então Por isso que eu acho Que a gente tem que ter Uma carteirinha de técnico Para nos valorizar Que o ideal seria Que a gente tivesse ligado A algum órgão Como técnicos Em agentes de saúde Enfim Que a gente Que a gente seja Mais ouvido Que a gente participe Das reuniões Das nossas UBS Tudo isso vai fazer Com que Com que o O olhar Mude Mesmo que seja Mesmo que esse olhar Mude na marra Sabe quando a pessoa Sabe uma criança Quando você pede Para ela fazer Alguma coisa E ela faz Com má vontade Mas ela faz Então Mesmo que Que seja Com má vontade A gente tem que lutar Para conseguir A nossa valorização Sermos vistos Como profissionais De saúde Porque eles não nos veem Como profissionais De saúde E a gente precisa Brigar por isso Porque sim Somos profissionais De saúde Todos nós Sem exceção Independente de ter Curso técnico Ou não A Maria Respondeu aqui 40 km de distância De uma cidade A outra Que estamos fazendo O curso Cara 40 km é muita coisa Realmente é muita coisa Então você Realmente você está Sozinho Não sei como é Que o seu preceptor Vai fazer contigo Aí não Mas fica tranquila Que vai dar certo Senão vai ser abandonada Com certeza E se você for abandonada Essa nem é a melhor palavra Pesada essa palavra Se você não for assistida Pela preceptoria Lembre-se Maria Maria Elisa Que você tem O fórum Para reclamar Use o fórum Para reclamar Caso isso aconteça Encha de mensagens lá E entre em contato Com a gestão do curso Através da coordenação pedagógica Com os e-mails Que estão disponíveis Para a gente falar com eles Deixa eu ver Aí a Elisângela Está perguntando Então não começa amanhã As aulas práticas Então Elisângela Começa amanhã As aulas práticas Pelo cronograma Só que Eu não acredito Isso aí sou eu Que estou falando Tá bom Não é fala da coordenação Nada Sou eu que estou falando Eu não acredito Que amanhã Todas as UBS Já recebam Os preceptores Eu acho que não vai ser Exatamente amanhã Mas Espero eu me surpreender Mas pelo cronograma Sim Amanhã Dia 6 de dezembro Começam as aulas práticas Vamos ficar atentos Ao AVA Pela manhã Para ver o que aparece De novidade lá Porque o AVA Com certeza Vai explicar para a gente Como vai ser Essa aula prática Até o preceptor Chegar E falar com a gente Alguém aqui do grupo Já recebeu O kit O governo está mandando Dinheiro para os municípios É o José Max Pede essa pergunta Muito importante José Tem intensidades Cara Que o pessoal Está recebendo Gir de cera Caneta E só É um absurdo O que estão fazendo E estão dizendo Que isso é o kit Cara Que absurdo Aqui no Rio de Janeiro A gente não recebeu ainda Quem já recebeu Dá um alô aí no chat Para dizer as coisas Que estão recebendo Se faz sentido Com aquilo que eu já mostrei Aqui no canal Que é o colete Chapéu Mochila E uma série de outras coisas Ninguém da Secretaria de Saúde Nem o prefeito Nem o preceptor Tem ainda Os kits que temos Direito Nem foram comprados Mesmo sabendo Que o governo Já repassou o recurso Para a compra É isso Porque realmente O governo já passou Na minha UBS Não ouvi nem falar Em preceptor Francinaldo É, Francinaldo O que acontece É que Teve inscrição E indicação Para preceptor Eu não sei Na unidade de vocês Mas em muitas unidades A gestão Nem fala sobre o curso O ACS Nem é perguntado Alguém aqui É perguntado Pelos profissionais Da unidade Tipo assim E aí Como é que está o curso Está legal O que está aprendendo lá Está gostando da experiência Alguém aqui ouve isso Gente Dos companheiros de trabalho De outras categorias Fiquei com essa dúvida agora Bota aqui no chat Para eu saber Só botar assim Sim ou não Que eu já vou entender Alguém aqui ouve Alguém pergunta E aí Como é que está o curso lá Está gostando Só para eu ver aqui Porque eu não vejo Ninguém perguntar Na minha UBS Não gente Não vejo não Parece até Que o curso Não está acontecendo Não está tendo Essa preocupação não O que é um grande Problema também Quem dera Se todas as gestões Estivessem Ouvindo Ó O Evandro Paulo Está dizendo que Lá em Que papá Pernambuco Já receberam Os coletes Bolsa Bonés Com abas Ó Que legal Do kit E por enquanto aqui A maioria está dizendo Ou melhor Todos estão dizendo Todos não Agora cortou A maioria esmagadora Está dizendo que Que estão perguntando Que não estão perguntando Sobre o curso Com exceção Por enquanto Da Paula Machado Paula Machado Paulinha Está aqui Paula Por enquanto Só você É ouvir alguém Perguntar por isso É por enquanto Só você mesmo Paula Você foi feliz Ardem Sua gestão Está de parabéns Olha lá Ninguém Ninguém Quanto vocês botam Só os colegas De profissão Jandira botou Aqui Realmente A gente troca Os colegas De profissão A gente troca Informação O tempo todo Enquanto vocês Continuam respondendo Aqui Tem uma pergunta Aqui da Josefa Josefa Gonçalves Léo Quem está com notas Desde que você Está com nota 5 Na disciplina Outros amigos Aqui alguém perguntando sobre o curso Mas a maioria não, tá vendo? Que doideira, cara É isso, né? A gente tá fazendo um curso importantíssimo Pra nossa unidade E a nossa unidade nem sequer pergunta Como é que a gente tá no curso Que doideira, né, cara? Isso aqui é doido demais A única coisa que se fala em meta A Patrícia Costa tá colocando aqui É isso, né? Se for pra falar em cobrança Se eu perguntar aqui quem tá sendo cobrado Aí vai ser todo mundo sim, aí vai ser o contrário, né? Minha gerente não fez nenhuma pergunta sobre o curso Ignora, parece que o curso não é importante A Eliane tá dizendo aqui Carlos Araújo Diz que a pergunta, a supervisora Pergunta Léo Essa disciplina minha nota é 103 Não entendi 103? Tá acima de 100 sua nota? Se tiver acima de 100 Tá bom, você tá excelente, né? Tá acima do máximo, inclusive Mas eu não entendi o 103, mas não se preocupa não Daqui a pouco ela deve corrigir Não pode ficar com menos de 6 Ou seja, de 5,9 pra baixo É reprovação Sempre que alguém tiver com essa nota assim Conversa lá com o tutor E pergunta como pode fazer pra melhorar Aonde que errou e tal O que você tem que fazer Que com certeza vai te orientar Estou com nota 7 em uma disciplina O que você me diz, Balbina? Balbina, então Deixa eu falar uma coisa aqui que é importantíssima Você tá com nota 7 Vamos lá Alguns estudantes São mais exigentes, né? Com razão também É questão de perfil, simplesmente Alguns estudantes querem tirar nota 10 Se não tiver 10 Ele não fica satisfeito Vai atrás Corre, luta Briga com o tutor Pede um décimo ali que tá faltando Outros nem tanto Por exemplo Eu não sou um aluno exigente Não sou É óbvio que eu quero tirar notas boas É óbvio que eu fico muito feliz Quando eu tiro 10 Não tirei 10 em todas as disciplinas E não tô esquentando a cabeça com isso Mas Se eu tirar 7 Eu tô aprovado Eu tô feliz Eu fico feliz com uma nota 7 Cada um pensa de uma forma Isso é muito subjetivo A questão da nota Muito subjetivo mesmo Por que que eu Fico feliz com uma nota 7 Gente, eu faço formação de professor Na UFRJ Aqui no Rio de Janeiro Que é uma faculdade pública Na minha faculdade O que a gente mais aprende É o seguinte Com relação a nota Tá bom? Tô falando com relação a nota Porque tá dentro do assunto aqui Que tá sendo falado O que a gente aprende É o seguinte Você não pode Avaliar o aluno Pela nota que ele tirou Quando eu tô falando de avaliar Eu tô falando de Definir um aluno Pela nota que ele tirou Por exemplo Tem muita gente Muitos de nós aqui A gente entende os conteúdos A gente estuda juntos Tira todas as dúvidas Só que quando a gente vai Por exemplo Pro fórum Muita gente fica preocupada Fica tenso Tem dificuldade com a escrita Tem dificuldade com o português Aí pensa numa prova, né? Pensa que o fórum é uma prova A gente tem lá uma data limite Pra responder E tem que responder Você conhece o conteúdo Você sabe tudo Tá na ponta da língua Mas naquele dia ali De você responder o fórum Você teve um problema familiar Muito sério Você tem questões No trabalho Que tão tirando A sua paz E uma série de outras coisas E aí você Vem a nota do seu fórum E você tira a nota 6 Aí o teu professor Isso é a minha formação A gente não pode avaliar A gente não pode avaliar o aluno Pela nota que ele tirou Por quê? Porque um dia Ele não pode mostrar Como foi o aluno Semestre inteiro Então em um dia de prova Não tem como dizer Que aquele aluno sabe Ou não sabe o conteúdo Porque ele estudou 6 meses No nosso caso aqui A gente tá estudando Um bom tempo Então por que eu não fico chateado Quando eu tiro por exemplo 7 ou 8 Num fórum? Porque eu sei que aquela nota ali Não me define Eu conheço Eu entendo Talvez eu não tenha tido um dia bom E a minha avaliação Não foi legal Mas enfim Voltando aqui Como eu falei É subjetivo E a questão de perfil Você tirou nota 7 Balmina Você tá com uma nota muito boa Você tá aprovada Se você quiser ir em busca do 10 Você pode conversar com o seu tutor E perguntar como você faz Pra melhorar Eu tô sempre em paz Quando eu tiro as minhas notas Eu fico preocupado Quando eu fico abaixo Quando eu fico reprovado Aí eu fico preocupado Porque reprovação não é legal E não estamos aqui pra ser reprovados Temos que correr atrás Nesse curso eu não fui reprovado Em nenhuma disciplina Mas se tivesse acontecido Eu com certeza ia ficar ali no pé do tutor Pra eu corrigir Quer dizer, corrigir não Pra eu melhorar Mas como foi aprovado em todas Eu tô muito tranquilo Pra mim tanto faz a nota Eu tô sempre ali na média de Entre 7 e 9 E deve ter umas 3 ou 4 disciplinas ali Que tá com 100 Talvez um pouco mais Não sei Mas eu não tô muito preocupado Com isso não Eu tô afim de estudar Lendo aqui os materiais Melhorar a minha prática de trabalho Isso pra mim é o mais importante Do que a nota em si E aí cada um Pensa da forma Que desejar Porque como disse É uma questão subjetiva Eu não posso dizer pra você Balbino Se o teu 7 é bom ou não Pra mim o 7 seria bom Entendeu? Agora pra você Você tem que pensar bem aí Se quiser melhorar É só falar com o tutor Mas fique em paz Você tá aprovada Não tem problema não É isso A Helena botou aqui A Helena Campana Eu penso assim Nem sempre tirar 10 É sinal de saber mais Depende do ponto de vista É exatamente isso A Helena E detalhe Olha só como é que Isso aqui é muito sério Eu volto lá pra minha formação Lá na faculdade Vou usar a tua frase aqui Nem sempre tirar 10 É sinal de saber mais Aí eu vou complementar Às vezes Quem tirou 10 colou Você entendeu? Pode ser Por exemplo Quer ver um exemplo Prático aqui O fórum É um espaço aberto Concordam gente? É um espaço aberto Na disciplina 14 Tá pedindo pra gente Falar de violência Pegar um caso de violência Usar a nossa experiência E os conhecimentos Adquiridos No curso No conteúdo Os tipos de violência Só que o fórum É um espaço aberto Ou seja A Helena vai lá Digamos que eu e a Helena Sejamos da mesma turma Mesmo tutor Aí a Helena Ela foi na minha frente Resolveu primeiro lá A questão dela E escreveu no fórum Ela botou lá Olha Na minha experiência Tive um caso de violência A gente agiu dessa forma Atuamos assim Tivemos êxito Foi muito legal Aí Nesse espaço aberto Que a Helena Botou a opinião dela O que eu vou fazer? Eu vou falar isso aqui Porque eu sei que ninguém Aqui vai fazer isso Somos todos adultos Somos todos maduros A gente não vai dar esse mole Eu só estou dando um exemplo De que nem sempre tirar 10 É sinal de saber mais Ou de ser inteligente Aí eu vou lá Pego Eu copio Todo o O O fórum Que a A participação da Helena Da Helena Nossa companheira aqui E copio um documento Do lado No meu computador E eu vou modificando Algumas palavras Criando sinônimos Mudo o caso Para não ficar A cola Sabe? Mudo, mudo, mudo Mudo alguma coisinha ali Pum Vou lá Leio o dela Leio o meu de novo Para não ver se está igualzinho E aí o que eu faço? Pego o caso E jogo no fórum Aí a Helena Que estudou Que correu atrás Que botou o caso dela O tutor vai lá E dá para a Helena 9 Helena vai ficar satisfeita Beleza Show de bola Aí eu Ganho 10 Entendeu? Então nem sempre Quem tira 10 É mais inteligente Ou sabe mais E nem sempre Quem tira 5 6 7 É sinal de que não entendeu não Não é isso Eu aprendi na faculdade Que no dia da avaliação Se você estiver mal Psicologicamente Fisicamente Você pode saber de tudo Pode ser que você vá mal E olha só Você sabe de tudo E foi mal na prova Significa que você é um mau aluno? Não Não significa É por isso que na minha formação De professor A orientação que nós temos É Não usar avaliação Nós somos formados Para usar Como forma de avaliação Não usar prova Mas usar seminário Porque no seminário Gente É que você sabe Realmente Quem conhece o assunto Quem está por dentro Né? Isso É dessa forma Que eu estou sendo formado Para ser professor Não usar prova E usar seminários Né? O que é seminário? Dar um tema Dividir a turma em grupos E dar um tema Para cada grupo estudar E no dia da avaliação Vai lá Os 5 lá na frente Faça uma apresentação do tema É a melhor forma De avaliar um aluno Porque ali você vai ver A desenvoltura Você vai ver o aluno Falar No improviso Muitas coisas Ele vai ler A apresentação Vai Mas ele vai improvisar Vai falar uma série de coisas Então é isso gente De verdade Não se preocupem com nota Não fiquem bitolados Ai eu preciso tirar 10 Eu tirei 9 Preciso tirar 9 Tirei 7 Não fiquem assim gente O importante nesse curso É o mais importante nesse curso É a gente entender Que todos esses conteúdos Que estão aqui Na palma da nossa mão No celular Ou nos nossos computadores Esses conteúdos Eles não são Para nos avaliar Eles são feitos Para melhorar A nossa prática De trabalho Gente Isso daqui É uma capacitação profissional Não é um curso Em que você vai ser aprovado E no ano que vem Tem etapa 2 Como é a escola Por exemplo Que a gente está aprendendo A ler Aprendendo a escrever E precisa realmente Ser aprovado Para prosseguir Não pensem dessa forma Tá bom Pensem o curso Como uma valorização profissional E como uma capacitação profissional Para vocês melhorarem A prática de vocês É assim que eu vejo E aí dessa forma Olhando dessa forma Vocês não vão precisar Se preocupar com as notas Vão tirar notas boas Sem se preocupar Com as notas E vão entender de fato O que o curso está pedindo Que é melhorar A prática de trabalho Lembrando que o fim São os nossos pacientes Se a gente melhora Se a gente entende Esses conteúdos Melhora a nossa prática Os nossos pacientes Serão bem melhores Fisicamente Psicologicamente Melhores tratados A gente vai conseguir Trabalhar promoção Prevenção De forma integrada Entendeu É isso O curso não é para a gente Pensar em nota não Fiquem tranquilos Fiquem muito 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 tranquilos E aí A Gidalva Botou aqui Verdade Se a nota estiver Baixo de 6 Refaz o fórum Que melhora Eu sempre falo Do fórum mesmo Gidalva Porque atividade avaliativa Não tem como mudar Tirou 10 Tirou 10 Acabou Agora Se a gente precisar Melhorar a nota É isso Vamos para o fórum Vamos participar do fórum Escreve lá Reescreve o que você falou Pensei bem Eu acho que o caminho Não é esse que eu falei É esse daqui Ou o cumprimento Que você falou Participa do fórum Seus amigos E aí Com certeza O tutor Vai dar um up Lá na sua nota E você vai conseguir A aprovação Tá bom Mas com relação a nota Fiquem tranquilos Tá bom Fiquem muito tranquilos A Bobina botou aqui Eu fiquei muito feliz Com o meu 7 Consegui responder o fórum É isso É isso Fico feliz Parabéns Você foi aprovada E vai seguir seu caminho Aqui no curso E na sua caminhada Profissional No mais gente Não fiquem desesperados Não tá bom Não fiquem desesperados Vai dar tudo certo Todos nós Vamos até o fim Como já falei Olha só A gente já chegou Na metade do curso Tinha muita gente pensando No primeiro mês de curso Tinha muita gente pensando Em desistir Pra quem tava pensando Em desistir E tá assistindo aqui A live Você já chegou No quinto mês E aí só pra te dar Um gás Pra você tirar Da sua cabeça Essa vontade De desistir Deixa eu falar Uma coisa pra você Se você Tá aqui Nesse momento Esquece o curso A vida Tá bom Se você tá aqui Nesse momento Dia 5 de dezembro 7h53 da noite Se você tá aqui Sabe o que que significa Significa que você já superou Todos os momentos difíceis Que você passou na vida Para pra pensar aí Quanta coisa difícil Você já passou E você teve que superar Na marra ali Porque você não pode parar Então gente Não é um cursinho Que vai parar vocês não Não é mesmo Vamos até o fim Vai dar tudo certo Tá bom Quando eu falo cursinho Por favor Não tô diminuindo o peso Do nosso curso Só tô dizendo Que nós Na nossa vida A gente teve de lidar Com perda de familiares Muitos de nós Tivemos de lidar Com ruptura na família Né Divórcios Olha quanta coisa séria Problemas com filhos Problemas com drogas Tudo isso diretamente Tá Em primeira pessoa Problemas com filhos Problemas com drogas Tivemos de lidar Com desemprego Tivemos de lidar Com falta de dinheiro Não sei se todos aqui Mas eu tive de lidar Com falta de dinheiro Eu tive uma fase Da minha vida gente Que dentro da minha casa Eu só tinha um fogão Sem botijão de gás Olha só Um fogão Sem botijão de gás Eu não tinha geladeira E era só uma cama Eu vivi essa fase Por mais ou menos um ano Eu ganhava 400 reais Numa ONG Eu já tinha um filho Então vocês imaginam Como é que eu tava E eu superei gente Todos passamos por todas Passamos pelas piores fases Da nossa vida Estamos vivos Vocês acham Vocês vão deixar mesmo Que um curso Um tutor Que não responde A preocupação Com a aula prática Vocês vão mesmo deixar Com que isso tire a paz De vocês Vocês são vencedores Nós somos todos vencedores Entendeu? Então a gente vai até o fim Nesse curso E a gente vai até depois do fim Porque a gente vai Seguir firme gente Esse curso não pode Nos parar E aí pensando No nosso lado profissional Aí mesmo Que a gente tem que Concluir esse curso Porque se na sua UBS Tem gente Que não valoriza O seu curso Você pode ter certeza Que essas mesmas pessoas Estão torcendo Pra você não concluir Esse curso Então você vai concluir E você vai até o fim E você vai pegar O teu diploma Você vai botar na tua parede Você vai olhar pra ele Com muito orgulho E vai dizer Consegui mais uma vez Porque eu sou forte E é isso gente E vamos seguir Não tem Não tem conversa não A gente segue A gente passa A gente já passou Como disse Pelos piores dias Da nossa vida Esse curso aqui Não chega nem perto De muitas das coisas Que a gente viveu Que a gente sofreu Que a gente chorou E que a gente achou Que não ia aguentar mais Quantas vezes Você não falou isso Eu não aguento mais E superou É isso gente Vambora Vamos até o fim Deus no comando Sempre Independente de religião Deus está no controle De tudo Nos dando força Todos os dias Pra gente superar As nossas dificuldades Então a gente vai Até depois do fim Juntos Tá bom gente E eu vou encerrar E eu vou encerrar aqui A gente bateu um papo Sobre a preceptoria Como serão as aulas práticas Vai ser muito legal Vai ser leve também Fiquem tranquilos Mas é isso gente Vamos até o fim do curso Já chegamos na metade Ninguém vai desistir não E conversem com quem Tá pensando em desistir E aí por acaso Não assiste as lives Não tá aqui com a gente Anima essas pessoas Seja um agente De De Como é que eu posso dizer Nós somos agentes De Deixa eu ver uma palavra Aqui Não me vem a cabeça Eu só fico pensando Um agente de Não sei Nós somos agentes De coisa boa A gente passa pra frente As coisas boas E é isso que importa Então Se você tá com alguém Diferente Pensando Pensamento diferente Desse Vai lá Incentiva Dá um aperto de mão Dá um abraço Se coloca à disposição E segue em frente Gente Obrigado mais uma vez Pela companhia Foi muito legal Vamos ver amanhã O que o Ava Vai mostrar pra gente E aí Tendo algum conteúdo Pra gente estudar Tendo alguma coisa Pra gente falar A gente se encontra Amanhã Aqui à noite Pra gente Seguir aí Mais uma vez Com os nossos estudos Tá bom Estou ansioso também Mas com toda certeza Essa ansiedade Não tá tirando a minha paz não Espero que você também Não perca a paz Por conta desse curso Tá bom Por conta dessa ansiedade Na verdade Vai dar tudo certo Nós vamos Até o fim Fiquem com Deus Qualquer dia Eu vou Qualquer dia Eu já falei isso aqui Uma outra vez Qualquer dia Eu vou abrir uma live Só pra gente ter Uma conversa Um pouco mais Pessoal Sabe Que aí eu vou contar Pra vocês Um pouco da minha Experiência de vida E aí eu tenho certeza Que a gente vai se identificar Muito nas nossas histórias Isso vai servir também Pra gente Reforçar Mais o nosso vínculo Pra gente pensar Mais nas nossas vidas No quanto A gente Tem ainda Pra viver E o quanto A gente tem Pra sorrir A gente tem muitos motivos Pra sorrir É só o começo Só o começo Da melhora Vai ficar tudo bem Vai melhorar Vai ficar tudo 10 Fiquem com Deus Tá bom gente Que Deus abençoe Boa com quem Está nos avaliando Tá bom Pensem nisso Não como puxa saco Pelo amor de Deus Esse nem é O meu perfil Não puxo saco De ninguém Eu estou querendo dizer Mesmo de Ter uma boa relação Mesmo sabe De estar próximo Ali De não se afastar Porque por mais Que a gente não queira Puxar saco Não estar próximo Ou criar algum problema Pode gerar Uma perseguição Pra gente Ninguém merece Ser perseguido Tá bom gente Fiquem com Deus aí Ah Só pra quem está em dúvida Quer saber Quem são os seus preceptores Que eu vi uma pergunta Aqui agora Do Paulo Paulo Osawa Botou aqui ó Não temos o nome Dos preceptores O professor Paulo Santos Gente Professor Paulo Santos Aqui do Youtube Ele fez um vídeo No canal dele hoje Hoje Uma, duas horas da tarde Vão lá no canal dele Que ele está ensinando Como descobrir Quem é o seu preceptor Quem é o preceptor Do seu município Tá bom Corram lá no No Youtube dele Que ele botou esse vídeo Hoje E aí você que está em dúvida Vai saber quem é o seu preceptor Ou vai saber se o seu município Não tem ainda Tá bom Deus abençoe você gente Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau Tchau Tchau